O vento sopra, o canto dos pássaros silencia O sol se põe, anunciando o fim de mais um dia A lua pede licença, como sempre elegante Iluminando o final de tarde, despertando os amantes Acordando os pensamentos, sentimentos e lembranças Mostrando que a saudade está nos forma um adulto em criança A flor que murcha, dá lugar para a outra que desabrocha Quando o sol nascer, será o início de uma vida nova Ei mulher, o teu abraço me faz má falda No final de tarde, sorrindo, chegando em casa Cansada, cansada, é, mas sempre firme Guerreira nordestina, não, isso não é filme É a descrição de uma mulher de valor Que partiu, me deixou, e não mais voltou Que despedaçou, o meu coração mostrou que homem também chora E teme a solidão, você vê, nada por te fazer Pra impedir, orei, implorei, pro senhor me ouvir Não deu, agora a cara é prosseguir Só cai da árvore uma folha, se Deus permitir Difícil não é saber que você vai morrer Difícil é aceitar que não vai mais ver Aquela mulher que você mais ama Deitar, levantar, ver vazia sua cama Chegar de manhã sem ela na sala Esperando você voltar, sem dormir preocupada Te dar, carinho como fosse uma criança Te depositar, todo amor, esperança Facadas, são lágrimas que vem de madrugada É mil grau, mil grau, mas aí, pura calma Não posso fraquejar, muito menos desistir Tenho que acreditar que ela tá melhor que aqui Eu só queria poder mudar do tempo E viver intensamente com ela a cada momento Poder fazer tudo aquilo que não fiz, irmão Eu só queria um final feliz, então Nem tudo é do jeito que se espera Mas a fé é o que me mantém de pé Nessa terra, Deus faz um favor pro pecador aqui presente Diz pra minha mãe que os filhos dela seguem em frente O tempo passa, a saudade não sai da mente Seu filho é forte, mãe, a vida segue em frente O tempo passa, a saudade não sai da mente Seu filho é forte, mãe, a vida segue em frente Mulher, onde estás? Mostra-me o caminho pra que eu possa te encontrar No meu último suspiro A saudade enfraquece o mais forte coração E sensibilizo o mais feroz dos leão Te vejo nos meus sonhos Guardo nas lembranças Onde quer que eu vá? Sei que me acompanha Fiz pouco por você Que por mim fez de tudo Preparou, lapidou Mais um homem pro mundo Mulher, te admiro Porque nunca desistiu Mesmo na separação Foi firme, não caiu Conquistou Respeito, conquistou Seu espaço De cabeça erguida Sem temer o fracasso Ó, referência pra mim Você é O firmamento que sustenta a minha fé Mulher, exemplo de coragem e conquista Mulher brasileira Mãe nordestina É, é muito mais que as garotas de Ipanema É, é muito mais que as estrelas de cinema Calçada da fama, irmão Ainda é pouco Pras mães do Brasil Da tribo do povo Seja ela doméstica Dona de casa Vendedora, promotora Magari, secretária Produtora, cantora Gerente operária Ou solidária Ou solidária Numa cela trancada Salve as mães E o fruto do vosso ventre Salve as mães Valente que segue em frente De coração Dedique essa canção A todas as mães Desse louco mundão O tempo passa A saudade não sai da mente Seu filho é forte, mãe A vida segue em frente O tempo passa A saudade não sai da mente Seu filho é forte, mãe A vida segue em frente A saudade não sai da mente